E aí pessoal, mais um vídeo para vocês de elétrica, agora mostrando como é que se faz para fazer a conexão entre interruptor paralelo e o interruptor intermediário, ok? Esse esquema elétrico aqui, ele mostra que, como é que se faz a ligação do paralelo. No outro vídeo eu mostrei, né, onde vai a fase, tá, sempre a fase vai no primeiro interruptor e o neutro vai sempre na lâmpada. Os demais fios são retornos, tá. Então, o interruptor paralelo é para você ligar em dois pontos diferentes. Então, existem casos que eu preciso ligar de mais de dois pontos diferentes. Três, quatro, cinco, dez pontos diferentes. Então, eu vou usar o interruptor intermediário. E onde que entra o interruptor intermediário nesse esquema elétrico? Então, se a sua instalação já está a ponto, você precisa colocar, então basta colocar o interruptor intermediário aqui no meio. Então, ele fica dessa forma, ok? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, você tem a mesma coisa, né, primeiro interruptor, fase direta no primeiro interruptor, neutro direto na lâmpada. E os retornos estão aqui. Eu vou abrir aqui esses dois retornos, esses dois fios de retornos que vão ligados nos paralelos e vou colocar aqui o meu interruptor intermediário. Então, olha só, a ligação é essa, ó. Antes, apenas com um paralelo, os dois paralelos, aliás, acendendo de dois pontos diferentes. Apenas. Apareceu uma necessidade no meio de um corredor, teve que abrir uma porta para poder acessar uma sala. Um quarto. Aí, eu tive que ter que colocar um interruptor aqui. Aí, quem que eu coloco? O paralelo, o aliança, o intermediário. Então, aqui, ó. Os dois fios que saem do retorno, os dois fios que saem do retorno. Só coloquei vermelho aqui para identificar que o vermelho vai, a fase vai primeiro no interruptor. Coloquei aqui o azul para identificar que é o neutro que vai na lâmpada. E esse branco aqui, eu coloquei retorno, que ele vem do segundo interruptor. E aqui, o que eu fiz, ó. Imagino que o fio já estava passando. Simplesmente abri o circuito, conectei o fio, abri esse fio, coloquei ele em um lado do outro. Coloquei e abri o outro, coloquei um do lado do outro. Aí, eu posso acender a lâmpada em três pontos diferentes. Então, acendo no meio, apago na lateral, acendo no começo, apago no meio e sucessivamente, tá? Então, se vocês quiserem colocar, acender em quatro pontos diferentes, vai ter que abrir o retorno aqui no meio e colocar mais um. Cinco, abre o retorno e coloca o outro no meio aqui. Então, eles vão trabalhar sempre intermediários, porque estarão sempre entre os interruptores paralelos. Ok, pessoal? E um detalhe importante, nunca aplica fase e neutro no interruptor, qualquer que seja eles. Paralelo, intermediário, simples, tá? Então, sempre a fase no interruptor e o neutro na lâmpada. Então, fica a dica para vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, se não se inscreveu. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no canal, que eu estarei respondendo. Ok? E compartilhe o vídeo com outras pessoas também para terem informação a esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.